Ah, tá ligado? Boita marola, progresso, dinheiro no bolso Só risada, só risada Mas tem algumas fitas que atrapalham meus pensamentos Tem uma menina que mexe no coração Aê, DJ vilão Fazer o que pra culpada? Original, tá? Vai pra falar a verdade Tem algumas fitas que vem me incomodando Todo dia briga, todo dia tá surtando Criou coisa na própria cabeça Amargo a relação Se tanto falava o viral me fez Saí de casa só com a roupa do compo Pode ficar em paz que jamais eu te dou o troco Autocontrole, motivação, isso ainda é pouco Pra te mostrar que eu tô mudado e fiquei um nojo Meio e trezento das novas jogadas Só eu que tenho essa naquegada Vai vir passando, vai arrumar nada Uma joguinho no tanque, duas na minha garpa Meio e trezento das novas jogadas Só eu que tenho essa naquegada Vai vir passando, vai arrumar nada Pode chorar, implora, fogo as magas Eu te avisei pra não perder a cabeça Eu te falei que você era minha princesa Eu te provei você na incerteza Acreditou na sua amiga que queria um deixe Agora adivinha quem chora na minha? Pede uma chance, quem? Sua amiguinha Ela também quer entrar pra minha família Mas não vai não Não vai não Não vai não Yeah Eu e trezento das novas jogadas No três, dois, cinco, vai pra água salgada Vai vir passando, vai arrumar nada Uma joguinho no tanque, duas na minha garpa Eu e trezento das novas jogadas No três, dois, cinco, vai pra água salgada Vai vir passando, vai arrumar nada A nossa história é tão boa que teve vários finais Aliás, não sei quanto tempo mais Tenho que esperar pra recomeçar Mas será que te conquistar realmente vale? Problemas todo mundo tem Eu que não vou ser o cem por cento Pra cinquenta de ninguém Num auge de me ser desbens Já nem sei amar, até prefiro viver sem amor Fica suave, bebe um drink, nem peço que me entenda A mente de um vilão é sempre mais pra frente Sem concorrente Ainda não achei alguém mais contundente Calma, não fique indecisa Te espero na noite de terço pra não transar na minha piscina Desce os desejos fluindo na flor da pele O meu Deus me faz dar volta por cima Uma maquilar e jogada na sala No quarto do Paiva já tem cinco mina Eu de cantinho fumando na sacada Sempre discreto só pra não dar mídia Uma maquilar e jogada na sala No quarto do Paiva já tem cinco mina Eu de cantinho fumando na sacada Sempre discreto só pra não dar mídia Faz só sete dias tem mais vinte piranha Oito jet rodeado em volta da minha lancha Sabe é roncaria, cês não acompanha Troca um papo, calma a vida Dinheiro te chama, chama pra onde nóis contra Ele é bela e garata, nóis é rei em Angra Sabe que hoje o papai que banca Se aprende com o magnato, sabe a liderança Agora eu tô seguindo minha vida feliz Eu tô, não é mais sofrido Eu vou que vou, na adrenalina acelera o rumor A mil trezentas grita, a chapa esquenta o estribo rala As piranha chama do nada na madrugada Eu tô na onda, na onda da bala Alucinado vendo elas peladas Mais uma vez, eu aqui nesse quarto de hotel Falando que amo você, mas é tudo mentira Juro que tentei te amar, mas eu fui infiel E a tentação desse mundão fez eu pegar sua amiga Não vem falar que tá bolada, que cê gosta Te ensino a jogar o jogo com uma só resposta Cê posta que tá chateada, mas cê volta Me vê roncando muito longe, só te trazer você Acho que essa escolha é a melhor pra mim Tentou tá gostosa que ainda nem sei o nome Cê tá se sentindo pra tá do lado do ombro Meu bonde é liso e te come só Cê sabe né, eu te avisei pra não perder a cabeça Eu te falei que cê era minha princesa Eu te provei você na incerteza Acreditou na sua amiga que queriam deixa Agora adivinha quem chora na minha Pede uma chance, quem? Sua amiguinha Ela também quer entrar pra minha família Não vai não, não vai não, não vai não, yeah Eu e trezentas das novas jogadas O 3, 2, 5, vai pra água salgada Vai vir passando, vai a uma nada Uma joguinha no tanque, duas na minha garpa Eu e trezentas das novas jogadas O 3, 2, 5, vai pra água salgada Vai vir passando, vai a uma nada Uma joguinha no tanque, duas na minha garpa O 3, 2, 5, vai pra água salgada Original, tá? Original, tá? Original, tá? Obrigado.